E aí galera, beleza? Mano Caco na área para mais um vídeo de Warspeer Online, galera, e vai ser um vídeo rápido. Galera, o Warspeer Online vai fazer 16 anos e, para celebrar esse momento, temos um concurso no fórum, tá? Estou trazendo esse vídeo aqui para o pessoal que não consulta o fórum, tá? É, saber e tentar participar, né? É uma chance de você ganhar algumas moedas milagrosas e deixar o seu personagem mais forte, tá? Eu vou deixar no comentário fixado e na descrição o link do concurso, se você quiser saber mais e quiser participar, tá? Mas vamos ler aqui como vai ser, beleza? Concurso 16 anos de aventura. Aí temos aqui, ó, é até a capa do vídeo, né? Aquele bárbaro lá que aparece, olha lá, com o rojão na mão. O machadinho tá lendo, tá gravando o vídeo, né? Aparentemente. E o concurso, por acaso, é sobre isso, né? É você fazer um vídeo, ou fazer um poema, ou fazer um cartão de boas-vindas, algo assim, né? Com edição, beleza? Vamos lá. Caros amigos, não é segredo que muito em breve o War Spin Online celebrará seu aniversário por... Por 16 anos, a equipe War Spin Online e muitos jogadores ao redor do mundo encheram a linar de aventuras emocionantes. Na véspera desse grande evento, convidamos você a participar da criação de um ambiente festivo, participando do concurso de parabéns. 16 anos de aventura e ganhando prêmios valiosos. Como participar? Isso é importante, hein, galera? Crie uma saudação brilhante para o War Spin Online em qualquer um dos três gêneros. Um poema, um cartão postal ou um vídeo. Eu vou participar, tá, galera? Só pra... Né? Vamos participar também. Vamos botar a criatividade aí, né? Pra trabalhar. Agora, crie um tópico especial nesta sessão. Aqui, galera, quem for participar e abrir o link aqui, se você clicar naquela palavra ali, nesta, você vai ser jogado pra sessão onde você vai criar o tópico com que você vai participar, tá? E publique seu trabalho do concurso nele. O título do tópico deve incluir seu nick, no caso, o personagem que você joga, tá? O nick do personagem que você joga, servidor do jogo, do seu personagem e o gênero escolhido. No caso, poema, cartão postal ou vídeo, tá? Seu trabalho não deve violar as regras estabelecidas pelo fórum. Seu trabalho não pode conter expressões obscenas, mesmo de forma velada, discussão de temas políticos e nacionais, descrição ou demonstração de imagens ou ações sexualizadas, insultos a personagens não fictícios, no caso, jogadores ou outras pessoas, né? Usar trabalhos da internet, incluindo o trabalho de inteligência artificial ou o trabalho de personagens de outros participantes. Então, ou seja, galera, tem que ser 100% criação sua, tá? 100% criação sua. Vamos jogar limpo aí, o pessoal consegue detectar como é uma inteligência artificial, né? Embora, esteja bem difícil, mas dá pra saber alguns detalhes. Então, desenhe. Se for fazer um poema, use a criatividade, beleza? Enfim, tem que ser 100% autêntico. Tem uns itens aqui, ó. Requisito do poema. O nome do jogo War Spear Online, bem como quaisquer itens ou eventos do mundo de Aliná, deve necessariamente aparecer. Ou seja, usa, tem que citar o nome do jogo, galera. Principalmente, o jogo tem que estar o nome do jogo no poema, tá? E se você quiser mencionar mais coisas, melhor ainda, tá? Mas sempre tem que botar o nome do jogo no poema. E não mais que 12 linhas. Então, não faça uma bíblia, não faça um livro, tá? Tente ser bem objetivo, beleza? Bem facinho o poema, né? Inclusive, eu acho que é a aba que eu vou participar, é poema. Agora, vídeo. Vamos lá, você vai gravar vídeo. Pode ser uma gravação do jogo ou filmagem de um evento da vida real. Ou seja, você pode filmar num gameplay ali, né? Você gravando a tela e você falando, tá? Ou você pode filmar e botar texto, talvez? Não sei. Vamos ver aqui. Se o seu trabalho é uma filmagem da vida real, o logotipo War Spin Online deve estar presente no quadro, desenhado em papel, aberto na tela do seu dispositivo ou de qualquer outra forma, mas não aplicado ao vídeo usando o editor. Ou seja, galera, você tem que, pelo menos, tem que ter aí, por exemplo, imprimido, né? Impresso no papel o logo do War Spin Online. Você bota... Se você filmar na vida real, né? Você não pode só filmar e botar no editor o logo lá na tela, porque acontece. Pode ser qualquer uma pessoa que você pode pegar, roubar o vídeo de alguém e fazer isso. Não, tem que ser você mesmo. Então, é legal que você desenhe o logo ou que você imprima, põe no papel e bota no fundo. Enfim, tem que ser um logo que você colocou, tá? Não pode ser editado, beleza? A duração do vídeo é de 30 segundos a 2 minutos. Então, é de boa. Se você for gravar você mesmo, é tranquilaço. 30 segundos, rapidinho, você faz uma saudação ali, dá os parabéns, menciona o nome do jogo, é importante. Vai estar... O obrigatório aqui, é... você ter o logo, né? No caso, que você colocou. Mas se você mencionar, com certeza, já é um ponto a mais que você ganha, tá? A qualidade do vídeo não pode ser inferior a 720p. Ah, galera, isso aqui, acho que pouca gente, né? Vai ter um celular aí que grava a 480p, né? Então, 720p, que no caso aqui é HD, é o mínimo, tá? Então, é importante aí que você grave pelo menos em HD. Agora, do cartão postal. Deve haver um logotipo ou inscrição Warpire Online. Pode ser um desenho a lápis ou uma imagem em um editor gráfico, uma escultura de plasticina ou uma colagem de capturas de tela no jogo. Ou seja, use o editor aí, né? Pra poder fazer o cartão postal, tá? Mas lembrando, não pode usar inteligência artificial, tá, galera? Tenta ser criativo aí pra você poder ganhar pontos aí. Os trabalhos que violem algum desses pontos não serão admitidos ao concurso. E lembre-se, uma pessoa é igual um trabalho. Ou seja, galera, escolha o tema que você vai participar e faça apenas um, tá? Vai fazer um trabalho, vai fazer um tópico e boa sorte aí. Vamos lá. Quais são os prêmios? Olha só isso aqui, galera. Primeiro lugar, 45 mil moedas milagrosas mais um emblema de ouro exclusivo no fórum, tá? Bom falar só das moedas milagrosas, porque pra quem não usa fórum, né? Isso aqui não vai fazer muita diferença, não. Segundo lugar, 30 mil moedas milagrosas em emblema de prata. E terceiro lugar, 15 mil moedas milagrosas em emblema de bronze. Os trabalhos são aceitos até 10 de junho. Depois disso, não será mais possível publicar um tópico na sessão do concurso. Na próxima semana, até 21 de junho, publicaremos os resultados do concurso e premiamos os vencedores. Desejamos inspiração e boa sorte. Equipe, War Spirul. Então, galera, vão participar aí, vocês que não têm acesso a fórum. Vou deixar no comentário fixado o link pra você, né? ir lá, fazer o seu trabalho, postar. Por favor, galera, vão participar aí. São 45 mil moedas pro primeiro lugar. 15 mil pro terceiro. Isso ficou 15 mil. Dá uma ajuda legal, né? Então, vamos participar aí, tá? Vou deixar no comentário fixado. E é isso aí. Deixa aquele gostei, por favor, se você gostou dessa notícia aí. Se você, caso, não tem acesso ao fórum e ficou sabendo por aqui, pô, comenta aí o que ficou sabendo por aqui. Deixa nos comentários aí, beleza? Gostei, compartilha. É isso aí. Mando o Caco. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.